No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. No ar, Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ao meu lado, Frank Valverde. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Joel. E qual será o tema do nosso programa de hoje? O assunto de hoje é saúde da pele. As mudanças climáticas estão cada vez mais presentes em nosso dia a dia, deixando o ser humano cada vez mais exposto à incidência dos raios solares, causando inúmeros danos à pele das pessoas. Para discutir o tema, nós vamos receber o Maurício da Silva Batista, professor titular da Universidade de São Paulo, foi chefe do Departamento de Bioquímica e membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Boa tarde, professor Maurício. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar por aqui. Gisele Marino Totaro, formada em Medicina pela Fundação do ABC, com especialização em Dermatologia e Medicina Biomolecular. Boa tarde. Tudo bem, Gisele? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. você encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. É o observatório 3setor.org.br ou 3 em numeral, Joel. Um estudo em nível de pós-doutorado realizado pelo pesquisador Paulo Newton Tonoli, sob coordenação do professor Maurício Batista, apontou que a luz visível nas faixas violeta e azul pode ter efeito tóxico para as células da pele, dependendo do tempo de exposição. Ainda segundo os autores, os filtros solares comercialmente disponíveis, que protegem contra a radiação ultravioleta, não são suficientes para a proteção efetiva da pele. Professor Maurício, como é que vocês chegaram a esse resultado? É uma pesquisa que tem sido feita no laboratório faz mais ou menos uns 15 anos, que a gente decidiu entender mais como que a pele interage com o sol, com o espectro solar contínuo. O espectro solar tem uma faixa que a gente chama de ultravioleta, que o nosso olho não enxerga, que é mais ou menos 5% da irradiação solar que atinge a nossa pele. 45% é a radiação do visível, que o nosso olho enxerga. E o resto, a metade mais ou menos, é no infravermelho, que causa calor. Então, a gente tem trabalhado para entender mais como que esse espectro contínuo interage com a nossa pele. E o espectro visível, ele é uma parte do sol que não é filtrado nem espalhado pela maioria dos filtros solares. Existem alguns produtos que fazem uma proteção, mas é muito pouco eficiente até hoje. Então, o que acontece quando você vai para a praia e usando o melhor filtro solar que está disponível, é que você está protegido do ultravioleta, B principalmente, que é justamente a parte do sol que deixa a nossa pele vermelha. É uma reação que a gente chama de queimadura solar ou iritema, dá dor, vermelhidão. Então, é um processo inflamatório agudo, que acontece porque o raio UVB, esse que o filtro solar protege, ele atinge o DNA das nossas células epiteliais. E isso tem uma resposta rápida, programada em todo o mundo. E justamente é uma defesa nossa. Então, o sinal de ficar vermelho é saia do sol. Quem não tinha essa resposta acabou morrendo, porque você se queima. Então, quem tem a resposta, a maioria de nós temos, é um sinal para que já tomou o sol em excesso. Quando a gente passa o filtro solar, a gente... Além do filtro solar, qual seria a outra solução? Então, você tem que se proteger, porque você está causando mais dano na pele que a sua pele é capaz de recuperar. Então, isso vai ter consequências agudas e crônicas. Se você fizer isso todo dia, isso vai trazer consequência crônica, que é o fotoenvelhecimento, pode causar câncer. E aguda é que você fica em dor e tal. Mas é uma resposta saudável essa para a nossa pele. É uma resposta que quer dizer, vai se proteger, vai para a sombra. Quando você passa o filtro solar, você não tem mais essa resposta. Então, você pode se expor ao sol por horas. E o que falta... Isso não é ruim também, mas é porque o dano que a luz visível causa é menor do que o ultravioleta. Não há dúvida disso. Só que as pessoas não estão sabendo que isso está acontecendo. Então, você vai lá, fica horas no sol e está se expondo ao dano que vai vir depois. Então, o objetivo dessa pesquisa é saber, no espectro solar da luz visível, que é essa que a gente enxerga, quais componentes são mais perigosos. Então, ele decidiu separar o espectro solar visível na faixa do violeta, do azul, do verde, do vermelho, e mudar a consequência desses raios para as células epiteliais, especialmente queratinócitos, que são muito importantes para fazer a barreira da pele, para tornar a pele saudável. Ele vai se diferenciando, se transformando e faz a pele que a gente enxerga. Então, se ele tem dano no queratinócito, isso causa consequências importantes para a pele. Então, a gente olhou para a mitocôndria dos queratinócitos, para as organelas, para o DNA desses queratinócitos e viu o quanto que esses raios, a violeta e a azul, são tóxicos, parecidos com o próprio ultravioleta A. Doutora Gisele, Doutora Gisele, acho que ela saiu do ar, hein? Acabou que ainda tinha uma questão para... Doutora, voltou? Ah, voltou. Doutora Gisele, eu tenho uma questão. A senhora é dermatologista, né? Está constantemente no seu consultório. E como é que a senhora tem recebido essas pessoas que têm recebido sol em excesso? A gente sabe que a temperatura está aumentando no planeta todo. A gente vê agora, na Europa, por exemplo, nunca, nos últimos tempos, nunca tiveram temperaturas tão altas, em torno de 15... Perdão, 50 graus centígrados de temperatura, uma coisa assim, as pessoas começam quase que... Desculpa a expressão, quase que cozinhar, assar, né? O calor. E como é que a senhora tem recebido isso no consultório? É ter aumentado, assim, da mesma forma a temperatura? Ou a gente sabe que, paralelamente a isso, tem uma questão cultural, né? Que, ao chegar o verão, todo mundo quer incentivar, todo mundo tem que ficar bronzeado, todo mundo tem que ficar, sabe, com aquela pele mais para o bronze, né? Tirar o pálido do branco. Enfim, isso é uma questão cultural que influencia muito essa tomada de sol? Ou o aumento da temperatura é o que tem mais corroborado para aumentar essas lesões na pele das pessoas? Qual é a sua constatação no consultório do dia a dia? É, existe uma questão que seria a questão ambiental, né? Que realmente é uma questão bem preocupante, o aquecimento global. E nós percebemos que, assim, países que normalmente nunca sofreram com tanto calor, né? Tem sofrido com muito calor e as pessoas nem estão preparadas para isso, né? Então, o desconforto, não só no dia a dia dessas pessoas, até porque o sair na rua não é nem uma exposição na praia, né? Uma exposição que a pessoa queira se bronzear, mas mesmo a exposição de sair para uma caminhada, né? Tem se... Eu, particularmente, até tive na Itália recentemente e estava realmente um calor muito intenso, não estava na Sicília, onde a situação ficou bem pericritante, mas a situação realmente preocupa quando você percebe países que antigamente nunca foram tão quentes e agora têm apresentado essa temperatura tão intensa. E, assim, os cuidados que, assim, eu procuro orientar os pacientes e que eu vejo que as pessoas que têm já essa orientação e têm feito é, além do uso de protetores solares com proteção UVB e também proteção UVA, que hoje é uma tendência do mercado os protetores já terem a proteção para essa... Vamos dizer assim, para essa faixa de radiação, não só UVB, mas também UVA, que também é responsável UVA, mais pelo envelhecimento da pele, junto com o UVB, que é mais responsável pelos quadros de câncer de pele, ainda que UVA também tenha um risco, né? Mas também existem, né, hoje protetores solares que têm ação antioxidante com até algumas plantas associadas, vitaminas associadas, para aumentar o poder de proteção desses produtos que existem no mercado. E também o uso de vestimentas, né, com proteção solar e de um tecido de gama mais... de fibras mais fechadas, de cores mais escuras, para também levar uma proteção que o ideal valor, assim, de excelência para essas vestimentas seria um valor de proteção de 40 a 50. Já existe como mensurar isso, né, hoje. Doutora Gisele, além dessa proteção normal, né, da utilização desses medicamentos para proteger a pele, existe um horário... Ou seria o tratamento natural? Nós temos um horário para ir para a praia? Nós temos menos incidências dos gais ultravioletas e que possam não comprometer tanto a nossa pele? Para quem gosta de ficar horas e horas, né, exposto ao sol? Então, o ideal, realmente, assim, aquele sol das 10 da manhã às 2 da tarde é um sol de maior intensidade de atuação pela incidência mesmo, né, da radiação ultravioleta nesses horários e também isso depende, isso varia com a questão sazonal em que época do ano nós estamos. Então, se estamos falando de verão, verão, com certeza essa incidência é muito maior e se também estamos em altitudes mais altas, então, na montanha, né, essa incidência também é maior. Ou se estamos na praia por conta da areia refletir a radiação solar ou na neve, porque também a neve reflete a radiação, a radiação ultravioleta. Então, são situações que potencializam a ação da radiação ultravioleta A, B, a C a gente nem fala tanto porque a C, ela é retida pela camada de ozônio, que também diminuiu, né, mas que com medidas de... Depende da consciência de nós, de cada um de nós, né, de utilizar de uma maneira adequada a praia para que não... Não... Não comprometa a nossa saúde e não seja ameaçado por várias doenças, inclusive o câncer da pele. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O projeto de fundo agrícola da ONU investirá 900 milhões de dólares no Brasil. A Mônica Greve, direto de Nova Iorque, tem as informações. Um investimento de 900 milhões de dólares para o Nordeste do Brasil foi anunciado pelo Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola, IFAD. O objetivo é alcançar mais de 600 mil famílias em áreas rurais, promovendo a segurança alimentar, aumentando a produção e a resiliência às mudanças climáticas. A parceria foi firmada pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento, o Fundo do Clima Verde e pelo IFAD, que são cofinanciadores. O presidente da agência esteve no Brasil e afirmou que o país recolocou a luta contra a pobreza e a fome no topo da agenda política. Alvro Lario lembra que 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de insegurança alimentar severa ou moderada. A agência afirmou que vai continuar a sua parceria com o Brasil para levar soluções e recursos adequados às comunidades rurais, instituições e sistemas alimentares e de meio ambiente. Para o presidente do IFAD, as prioridades do Brasil estão alinhadas com as da agência. Na última década, o país e o IFAD financiaram seis grandes iniciativas que representam um total de 453 milhões de dólares em investimentos. Cada projeto tem uma avaliação de impacto independente que documentou melhoras reais na vida de 252 mil famílias. Cerca de 60% dos participantes dos projetos conseguiram sair da pobreza extrema e um terço aumentou sua renda. Agricultores familiares subiram 61% de produção e 33% aumentaram o acesso aos mercados para os seus produtos. No Brasil, o presidente do IFAD também visitou o estado da Paraíba e viu de perto como os programas da agência estão apoiando a agricultura familiar. Ele visitou projetos de criação de bode e ovelha, processamento de polpas de fruta, água e saneamento básico. As iniciativas do IFAD têm um forte componente de inclusão de gênero e educação rural. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Gregg. Continuamos com o Brasil DS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A exposição solar pode desencadear inúmeras doenças como o xeroderma pigmentoso, uma doença genética que se caracteriza pelo indivíduo. Não conseguir absorver de forma ordenada a radiação ultraviolenta. Suas consequências podem levar, inclusive, ao extremo um câncer da pele. Bom, aí eu quero ouvir o professor Maurício. Como se manifesta o xeroderma e que outras doenças podem surgir pela excessiva exposição solar, professor Maurício? Obrigado. Antes de responder, eu queria sugerir que as pessoas que realmente estão interessadas nesse tema da xeroderma pigmentosa para consultar um colega meu da USP que chama Carlos May, que a pesquisa dele é de décadas, ele tem comunidades que trabalham com essas populações. Basicamente, são pessoas que têm deficiência no reparo do DNA. Então, sempre que a gente se expõe ao sol, isso independe um pouco da região, se é ultravioleta, A, B, ou visível, vai acontecer dano em DNA. Ultravioleta, o dano é muito, o ultravioleta B, o dano é muito mais severo, mas menos profundo. A ultravioleta penetra pouco na pele, quase não atinge a epiderme, a membrana basal, um pouquinho atinge. Então, é esse, mas o VA também causa dano, o visível também. E como que a gente, então, consegue ir para o sol? Porque a gente tem mecanismos de reparar, tem um processo fotoquímico que causa um dano na molécula do DNA e se a mutação não é reprovir, vira uma mutação. E essa mutação, se ela for, por exemplo, num gene que controla a qualidade da estrutura do DNA, por exemplo, tem uma proteína chamada P53, que ela está lá, ela está sempre observando quimicamente, então ela interage com essas proteínas que estão lá, com estrutura do DNA, e vendo se tem um dano. se tem um dano, ela estimula o reparo, e tem muitas proteínas que fazem isso. Então, essas pessoas que têm deficiência em reparo, elas têm muito problema de se expor ao sol, à luz, de forma geral. Então, essas são pessoas que realmente têm que evitar exposição a qualquer custo. O problema também é que as pessoas achavam que era só a ultravioleta, então passa o fito, fica tudo bem. Não é, porque as luzes visíveis também causam dano em DNA. Então, infelizmente, qual o tratamento... Que doença que pode acontecer com a gente? Então, quando você... As outras doenças, vamos supor que você tem uma pele, você é uma pessoa saudável, você altera pigmentosa, mas você pode desenvolver câncer, você pode desenvolver fotoenvelhecimento, você pode desenvolver vários tipos de doença de pigmentação, mais ou menos pigmentação na pele, e tudo isso está relacionado, eu queria enfatizar aqui, ao excesso de exposição, porque um pouquinho de exposição ao sol sem filtro solar, mesmo sem filtro solar, é muito saudável, muito embora se eu me colocasse no lugar de hematologia, seria dificuldade de dizer para o meu paciente qual a quantidade de sol que ele deve tomar, porque isso depende de pessoa, da pele, do tempo, da altura, da altitude, da latitude, então é muito complicado, mas é um fato esse, um pouquinho de sol é muito saudável, o excesso de sol que causa doença, o excesso de sol é que desregula todo o metabolismo da pele e acaba causando doença, que pode ser de fotoenvelhecimento ao câncer, à despegmentação ou à hiperpegmentação, a quantidade de doença, eu não estou preparado para falar, acho que a doutora pode falar melhor do que eu, mas são muitas, não sei se eu respondi corretamente. Não, sim, claro que sim, professor, e quem está exposto, não é só nós que a gente imagina aqui o período de férias na praia, mas a população do Nordeste, que está exposta ao sol diariamente e durante muitos anos. Aí vamos ver a consequência que acontece com esta população, nós vivemos num país continental ou até mesmo a população agora da Europa, a Europa, a Europa, que está atingindo cinquenta graus, nossa convidada falou que esteve lá na Itália recentemente, na Sicília e deve ter pego uma temperatura próxima de cinquenta graus. Eu me lembro que há alguns anos a maior incidência de câncer da pele era a Austrália, os dados mostravam a Austrália. Esse cenário mudou ou ele continua o mesmo e outras regiões do planeta já também estão apresentando dados a respeito da incidência do câncer na pele. Esse cenário continua, infelizmente, muito parecido. A Austrália é a capital do filtro solar, mas também do câncer. E o uso do filtro solar não tem ajudado a diminuir o nível de incidência de câncer de pele. Então, porque o problema é a superexposição mesmo com o filtro solar ela não é benéfica. Então, isso não está mudando. E quando a gente pensa em mudanças climáticas... Continua o mesmo. Acabei de ler uma reportagem hoje justamente sobre filtro solar na Austrália e os dados indicam que só aumenta tanto melanoma quanto outros tipos de câncer de pele, base celular, espino celular, continua aumentando nessa população que é uma calcada. Então, evolutivamente, ela foi preparada para lidar com poucos estímulos que vieram do norte da Europa e estão lá na Austrália, que é o que tem mais exposição ao sol, um dos países que tem um índice solar mais alto, e pessoas que estão com a pele despreparada evolutivamente. e se baseando na proteção muito no fio solar, o que está dado. Muito bem. Antes de passar para a nossa enquete que o Franco e o Valverde vai trazer, eu quero ouvir rapidamente a doutora Gisele a respeito desses dados da Austrália, o que está acontecendo na Europa e a nossa população nordestina que durante anos está exposta a uma temperatura muito alta e consequências podem ter isso e se o incidência de câncer aqui no Brasil atingir mais a população nordestina. Então, assim, aqui realmente nós moramos num país tropical, então, assim, temos um risco maior, porque ao longo do ano nós estamos mais expostos ao sol, não tem um período específico do ano que nós vamos estar mais expostos ao sol, no geral é o ano inteiro. e considerando questões profissionais também, então, assim, se formos pensar que trabalhamos em escritório e eventualmente vamos nos expor mais ao sol, então, nessa situação a pessoa tem até uma preocupação porque ela não está acostumada a tomar aquela incidência de sol no dia a dia e vai buscar usar o protetor solar. Claro que aí tem uma consciência individual de estar se expondo mais ou menos nos horários que eu comentei que não são adequados, que o horário seria das 10 às 14 e que realmente esse horário deve ser evitado, mas independente disso, existe a exposição crônica, então, se a gente pega uma população lá atrás que nem fazia uso de protetor solar, porque o protetor solar, ele começou a ser, vamos dizer assim, desenvolvido na época do final dos anos 70, e aí sim começou-se a usar protetor solar e se ter consciência dos riscos da ação dos raios ultravioleta e também, como o professor Maurício falou, a luz visível mais próxima à radiação ultravioleta, que aí a gente está falando dos raios do espectro visível violeta e azul escuro que estão mais próximos a UVA, então, esse tipo de qualidade de radiação só se tomou consciência, quer dizer, e agora estudos mais recentes cada vez mais ampliando esse tipo de dano à pele, então, e também o aprimoramento dos protetores solares que antigamente faziam mais proteção UVB e hoje eles protegem contra a radiação UVB e também o UVA, então, quanto mais foi se aprimorando tanto o conhecimento quanto a qualidade dos protetores solares disponíveis no mercado, foi se tendo um arsenal maior e um cuidado também por parte da população maior, né, mas eu, por exemplo, às vezes eu vou na praia e eu fico assim, impressionada de ver vendedores ambulantes vendendo produtos na praia que você vê assim, sem um guarda-sol, expostos naquele horário de sol super forte, então, são pessoas que trabalham no campo, então, são pessoas que estão muito mais suscetíveis a essas ações, né, da radiação ultravioleta e se a gente pensar essa população que viveu no período que não existia ainda proteção solar e que hoje tem aí seus 50 e pouco, seus 60 e poucos anos ou mais e que tem, né, na sua pele o resultado dessa ação solar lá de trás também, né, claro que quando a gente for ter estudos mais novos, né, a gente vai conseguir ver a população de hoje lá pra frente, né, que aí a gente vai conseguir saber o efeito desse protetor de hoje a longo prazo, protetor. Você está sacando, Gisele, uma coisa importante, né, ou seja, o efeito desses protetores, o que leva a uma palavra mágica que você disse na sua intervenção anterior, que depende da consciência de cada um. Ao longo do programa eu vou querer saber de você quem contrai doença, câncer da pele, é mais o homem, a mulher, a população negra, branca, enfim, mas antes nós vamos, como disse, a nossa enquete. Toda semana a gente realiza uma enquete a respeito do tema do programa, não é isso, Frank? É verdade, como você bem disse, João, é uma enquete, não é uma pesquisa, não tem uma base científica, mas serve pra gente saber o que as pessoas estão pensando a respeito do tema que nós abordamos aqui no nosso programa na Rádio Brasil atual. E para o programa de hoje, a nossa enquete fez a seguinte pergunta, você usa protetor solar diariamente? e o resultado foi o seguinte, 39% das pessoas disseram que sim contra 61% que disse que não usa diariamente o protetor solar. Eu queria repercutir isso com nossos convidados e também acrescentar que, além dessa enquete, nós também fazemos, abrimos um espaço para que os seguidores e seguidoras façam perguntas para os convidados e convidadas que participam do nosso programa. Hoje, nós temos questões que foram enviadas pelo Ernesto José e pela Vânia Maria. Agradeço tanto a Vânia como o Ernesto as questões enviadas para o nosso programa. Ô, Frenge, eu acho que esse número que se apresentou dos nossos seguidores é muito grande, porque eu nunca usei e nem pensei em usar o protetor solar durante o nível dia a dia. Eu uso por recomendação médica, que a minha pele é muito clara, enfim, o dermatologista, no caso hoje uma dermatologista que me acompanha recomenda que eu use diariamente e eu uso. Hoje, por infelicidade, na pressa de sair de casa acabei não usando, mas eu uso diariamente, inclusive até quando eu não saio de casa, a recomendação é você usar o protetor solar. E eu tenho feito isso e tenho que dizer, por experiência própria, realmente o uso, a sua pele fica melhor, o aspecto, ela não fica tão ressecada e não fica tão danificada pelos efeitos do sol, enfim. E nessas questões... Isso é para quem tem pele clara, quem tem pele clara, exatamente. Inclusive, tem até uma questão aqui do Ernesto José, que eu vou começar até para o professor Maurício responder a essa questão, que ele pergunta, ele faz a seguinte pergunta, que é até curiosa, e acho que até acrescenta uma outra questão na pergunta que ele vai fazer. Ele dizia o seguinte, o Ernesto José faz a seguinte pergunta, a luz do computador faz mal para a pele? E eu acrescento, a luz geral, a luz que nós temos das lâmpadas, a fluorescente, aquelas outras incandescentes, enfim, elas também são prejudiciais para a nossa pele? Então, eu gostaria que o professor Maurício respondesse ao Ernesto José nessas questões, inclusive que ele comentasse, posso dizer que é baixo, 39% do uso do protetor solar diariamente. Professor Maurício. Então, eu agradeço a pergunta, ela é muito relevante e difícil de explicar, e a razão que é difícil é que isso não é um problema, uma questão que sujece aos raios solares, mas muito na biologia, as respostas biológicas são o ensino, elas são, a interação com alguns aspectos ambientais são positivas, com baixas doses, e se tornam negativas quando aumenta a exposição. Isso é exatamente assim com o sol e com qualquer luz, porque a luz do sol, ela tem uma característica própria em termos de ter o espectro que saiu do sol, a radiança do sol é filtrado pela atmosfera, por vários fatores, e chega na nossa pele. Mas, por exemplo, a luz que a gente tem aqui em casa era só luz visível, e eu mostrei no trabalho que a luz visível do sol causa um efeito. E a luz visível da lâmpada incandescente, do computador, eu vou falar com relação à pele, não com relação ao olho, porque são aspectos diferentes, nossa visão, como que o globo ocular, nossos receptores interagem com luzes diversas, é uma outra questão. A pele, a luz que a gente se expõe no ambiente de trabalho, comum em casa, ela é muito, a dose é de 100 a 1.000 vezes do sol. Então, se tiver algum efeito que a gente não consegue medir, se tiver algum efeito, ela está nessa parte positiva, benéfica na pele. Porque a gente tem muitos receptores na pele que interagem com o sol, e a gente sabe pouco de como eles respondem, por que eles respondem, de que forma eles respondem. Mas a gente sabe que a dose de luz que tem no ambiente fechado, ela é muito pequena comparado com a do sol. Então, se tem algum efeito, ela está na parte positiva desse efeito. Com relação ao uso do filtro solar todo dia, eu realmente acho que não tem dados substanciais em termos da saúde da pessoa. A saúde, a pele fica menos pigmentada? Fica. Se fica mais ou menos seca, não sei te falar, mas o fato é o seguinte, tem um estudo que mostra, feito na Suécia, com 30 mil mulheres, e acompanhou essas mulheres no decorrer da vida delas, e segregou elas em três grupos em termos de exposição solar. Um primeiro grupo que passava filtro solar todo dia. Então, nunca se expunha ao sol. Um segundo grupo que não passava filtro também não se expunha. E um terceiro grupo que todo dia tomava um pouquinho de sol sob recomendação médica sem filtro. Esse terceiro grupo que todo dia tomava um pouquinho de sol sob recomendação médica, ele viveu dois anos mais do que o grupo que passava filtro solar todo dia. Então, essa questão de usar o filtro solar todo dia, eu acho que vai mudar. Já tem dados científicos que mostram que o excesso de sol é muito prejudicial, mas um pouco de sol é bom. Agora, o problema é a gente saber o que é bom para mim e para você. Isso ninguém sabe ainda. É difícil de avaliar. Por isso que eu vejo como o ecologista vai falar para uma pessoa, você toma um pouco de sol, você vai tomar certo. Então, eu acho que é algo que precisa evoluir bastante. Mas eu, propriamente dito, eu passo filtro solar só quando eu vou me expor muito ao sol. No dia a dia, eu procuro tomar um pouco de sol, que seja cinco minutos. E a minha é muito mais preada. E eu não acho que eu estou tendo problema com o sol, muito pelo contrário. Agora, eu sinto que a minha pele está muito melhor, com um pouquinho de exposição ao sol. e eu sinto que eu estou seguindo hábitos que são baseados em ciência. Eu converso com dermatologistas que eu conheço e eles concordam comigo. Respondi? Perfeito. Sim, sim, respondeu. Inclusive, a próxima questão que foi enviada aqui pela Vânia Maria vai nesse sentido, que eu vou passar para a doutora Gisele responder, que ela pergunta, existe uma forma saudável de tomar sol? Eu acho que, de uma certa forma, essa questão da Vânia Maria complementa o... Pede mais esclarecimentos, aprofunda o que o senhor acabou de dizer, professor. E aí, então, Gisele, existe uma forma saudável de tomar sol respondendo a questão da Vânia Maria? É, então, eu diria assim, é individual essa resposta para cada pessoa. Por quê? Como o próprio doutor Maurício falou e eu concordo, eu também não sou... Eu não faço protetor solar na minha pele todos os dias e vou ser bem sincera e não peço para os meus pacientes usarem protetor solar todos os dias. Você fala, nossa, mas você é dermatologista e não pede isso? Não. E por que você não pede isso? Porque, assim, eu tenho uma visão um pouco mais ampla da saúde como um todo. Eu vejo a necessidade do sol como vida. Então, assim, ele traz uma força de querer estar presente no dia a dia, até porque, assim, não é à toa que nós temos o ciclo circadiano, onde você tem 12 horas de sol e 12 horas da lua sendo visto ou não. Então, a gente é movido por esses ciclos, né? E o sol, ele traz para as pessoas deprimidas um bem-estar. Ele ajuda a produção de vitamina D, que é superimportante para os nossos ossos, para a nossa cognição, para a prevenção de câncer, né? Para, de uma forma geral, que a gente tenha uma qualidade de estrutura, né? Seja para dente, seja para ossos, importante. Então, assim, não digo que o protetor solar vai inibir a produção da vitamina D, não é isso, tá? Mas, de todo jeito, se eu vou passar protetor solar e eu não vou sair de casa, para mim não faz sentido passar protetor solar para eu ficar dentro de casa, né? Mas, assim, a gente tem que ver pele a pele. Então, se é um paciente, por exemplo, que tem xeroderma pigmentoso, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma doença gravíssima e que ela, assim, estando próxima de uma janela, ela já pode ter problema daquela radiação que está entrando através do vidro da janela e, sendo uma radiação bebê, um vidro natural não vai bloquear, ela vai ter a ação dessa radiação sobre a pele dela e aquilo para virar câncer de pele é facílimo, porque a pessoa que tem xeroderma pigmentoso, ela tem câncer de pele numa fase muito precoce da vida. Então, ele não chegou na idade adulta, ele já tem câncer de pele por conta, né, dessa não qualidade do DNA celular de resistir à radiação ultravioleta. Bom, agora se eu pego uma pessoa... Cada pessoa é um caso e deve ter essa consciência de que cada um tem que ter um procedimento específico, né? Não dá para ter um procedimento... Principalmente considerando a classificação dos seis fototipos de pele, que o fototipo 1 vai da pele que é a mais clara possível até o fototipo 6, que é a pele mais escura possível. Então, se eu pego um paciente de fototipo 4, 5 e 6, eles são mais protegidos naturalmente, né? Se eu pego fototipos mais claros, essa pessoa já vai ter que ter maior cuidado mesmo, né? Então, quanto tempo ela passa no trânsito, quanto tempo ela fica na rua exposta ao sol, que horário que ela fica exposta, então, é individual mesmo. Esse cuidado. Eu acho que tanto a doutora Gisele como o professor Maurício responderam a Vânia Maria e o Ernesto José. E também aproveito para convidar todos e a todas que queiram participar do nosso programa enviando questões. Fiquem atentos à caixinha do Instagram e lá, de acordo com o tema do programa, você pode enviar a sua questão para nossos convidados e convidadas. Como fazer isso? Fique atento ao Instagram, que é arroba observatório 3 setor, o 3 em numeral. Faça como 3 milhões de pessoas, acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Joel. Muito bem. Agora vamos com a participação especial do Ergon Kugler, especialista em ODS, Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Ergon, que prazer vê-lo novamente. Eu soube que nos últimos tempos... Muito boa tarde, o prazer é todo meu, uma ótima oportunidade de a gente conseguir dialogar. Nós estamos com saudades de você já. Eu soube que nos últimos tempos você tirou umas férias aí. Foi pra praia, não? Não, eu sou da praia, na verdade, né? Ah, é verdade, você mora no litoral, na Baixada de Santíssima. Eu peguei muito sol, viu? Bom, quem mora constantemente, você precisa usar protetor ou você desde criança nunca usou e... Olha, no geral, a gente que mora na praia e acaba ficando mais exposto no dia a dia, acaba usando, né? Mas eu confesso que às vezes, usando até a linguagem aqui dos jovens, eu dou uma vacilada, viu, Joel? É, mas nunca teve problema com a pele. Não, eu nunca tive problema, mas você sabe que os professores, os professores aqui falando, uma coisa até que me vem à cabeça, fazendo um link com os ODS, né? É o quanto os ODS, eles não têm uma dimensão só na discussão de meio ambiente, de sustentabilidade. Quando a gente vê os professores falando, por exemplo, né? Da questão das pessoas que ficam expostas ao longo do dia e a gente tem um ODS direcionado a trabalho digno e crescimento econômico, a gente está falando, por exemplo, de condições a trabalhadores que ficam expostos, né? A radiação solar ao longo do dia e o quanto isso aqui impacta não só na saúde deles, mas em todos nós enquanto sociedade, né? Isso é interessante porque demonstra, né? O quanto os ODS, eles são linkados entre si e quando a gente está falando, por exemplo, de aquecimento global, né? De prejuízo na camada que a gente tem, né? De defesa do nosso organismo, falando de forma bem simples, né? Para todo mundo conseguir pegar a ideia, a gente está falando de aumentar um risco coletivo de exposição à radiação solar, mas que também diz respeito a condições dignas de trabalho, né? Como diz o ODS-8. É verdade. Ergon, daqui a um mês de setembro, o relatório LUS sai, fazendo um balanço, o cumprimento do nosso país em relação aos objetivos da Agenda 2030 da ONU. O que você espera? Qual a sua expectativa? Tivemos uma pandemia, tivemos uma série de dificuldades no país, um governo negacionista, enfim. De todos os problemas que nós sofremos nos últimos anos, o que você espera do relatório LUS? Olha, em específico do cenário nacional, a gente saiu de uma série de relatórios que estavam mostrando que metade das 169 metas, né? Que estão dentro dos 17 objetivos, a gente estava em retrocesso. E a outra metade, a gente estava estagnado, né? A expectativa que a comunidade, como um todo, tem tido, científica, acadêmica, o próprio terceiro setor, como um todo, tem tido, é que a gente consiga algum avanço nesse novo relatório. Mas vou te dizer, Joel, que a gente tem tido uma preocupação muito grande, teve um ato que aconteceu há menos de uma semana, refletindo no Cristo Redentor um cronômetro, né? De menos de seis anos para que as medidas de preservar o crescimento de 1,5% da temperatura global se esgotem. Então, em outras palavras, o que isso significa? Pela primeira vez, a gente tem um cronograma, um cronômetro em contragem regressiva menor de seis anos, dizendo que até 2029, as mudanças climáticas e os esforços globais talvez estejam esgotados para a gente conseguir segurar esse crescimento de 1,5%. Então, isso tudo vem num cenário de expectativa da gente melhorar o cenário nacional, no que diz o relatório Luz. Isso vem num contexto maior da agenda 2030, ter as suas metas e seus objetivos mirando 2030, mas, infelizmente, a gente está com essa contagem regressiva de, em 2029, essa triste expectativa de as medidas para conter o crescimento de 1,5 grau na temperatura global já não serem mais suficientes. E aqui a gente entra num novo patamar de discussão do que é o aquecimento global, viu, João? Porque a gente está falando de não somente conseguir retroceder ou no sentido de preservar, mas não somente no sentido de conter, mas o quanto a gente consegue segurar para não piorar mais do que os cenários irreversíveis já se demonstram. E a partir dessa realidade, você acredita que os 17 objetivos podem ser mudados para nós enfrentarmos esse momento que você mencionou? Olha, eu acho que o principal desafio, e a gente tem tido vários líderes globais pressionando nesse sentido, principalmente do sul global, países da América Latina, países africanos, é que os países do norte global compram as normas, porque a gente faz reunião bilateral, a gente faz protocolo de quioto lá atrás, a gente faz a cúpula de alta discussão sobre a questão climática global, e a gente sai com uma série de relatórios que muitas vezes não são cumpridos, né? Só que a gente também aqui, para não fugir também da discussão, não pode também empurrar isso para um discurso fácil, a culpa é dos governos, são os políticos que fazem isso, a gente também tem um consumo global a nível empresarial, a nível industrial, que não consegue controlar basicamente e vai poluindo cada vez mais, né? Então, eu acho que a principal preocupação que a gente tem em relação ao próprio ODS aqui, já sistematizando também, é como que a gente faz com que os países, principalmente do norte global, sejam responsáveis a nível de governo, mas a nível de empresas e indústrias, megacorporações internacionais também no cumprimento, porque senão, Joel, a gente escreve cada semana um novo relatório, cada semana um novo documento, e a gente só vai estar cumprindo aqui no sul global e vendo o norte global sendo negligente historicamente também, né? É, caímos num lugar comum, precisamos de consciência, tomar consciência da realidade do planeta e a partir dela tomarmos as decisões mais importantes a respeito de cada país, no caso nosso, do Brasil. Eu tenho 30 segundos para fechar nossa participação, você tem algum destaque final? Não, só ressaltar que todo mundo busque pelo relógio do clima, né? É esse movimento que tem se movimentado para poder mostrar qual é a contagem regressiva para o aumento do aquecimento global e também já faz apontamentos de como a gente consegue se mobilizar contrário a esse aumento da temperatura. Foi um grande prazer te ver, Ergon. Espero que você volte mais rápido, mais vezes aqui, agora com a aproximação do reatório luz e contar um pouco das atividades e trazer boas notícias, né? Respeito dos ODSs aqui no nosso país, viu? Um grande abraço a você e, olha, não esqueça de usar o filtro solar, né? Apesar que você é nativo, para que você esteja sempre forte com bastante vitamina D e possa participar mais vezes daqui da nossa coluna dos ODSs. Um grande abraço. Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado. Filtro solar com moderação para pegar um pouquinho de sol também como muito bem disseram aí os professores, né? Muito obrigado. É verdade. Até uma próxima oportunidade, Ergon. Um prazer muito grande de ver novamente. Tchau. Muito obrigado. Prazer em todo mundo. Agora nós vamos com a matéria do... a matéria de destaque do observatório do terceiro setor. É verdade, João. É uma matéria meio... É triste, né? Uma matéria triste, mas que é importante ela ser divulgada, né? 18 mil vítimas de estupro no Brasil tinham de 0 a 9 anos de idade. O estupro é o tipo de crime com o maior número de registros contra crianças e adolescentes no Brasil. Em 2022, foram quase 41 vítimas de 0 a 13 anos, das quais quase 7 mil tinham de 0 a 4 e mais de 11 mil entre 5 e 9. Somando, são 18 mil vítimas de estupro no Brasil. No ano passado, com idades de 9, de 0 a 9 anos. A matéria completa ainda também aborda informações sobre crimes de pornografia infantil-juvenil e exploração sexual infantil. O texto completo, escrito pela Maria Fernanda Garcia, você encontra o nosso site, que é acessado em mais de 147 países. E não se esquecendo que o 3 é em numeral, né? Observatório, 3setor.org, o 3 em numeral. E, Joel, vamos agora para o momento musical do Brasil ODS, né? Vamos colocar um trechinho de uma música e eu tenho algumas questões para o Maurício e para a Gisele. Vamos ouvir. É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar Canção de verão Composição do Luiz Guedes e do Thomas Rotti com roupa nova, né? Nós vimos aí o sol queimando no peito, né? E chega essa época do verão, né? A questão que eu quero colocar tanto para a Gisele quanto para o Maurício é a seguinte. No verão sempre aparecem aquelas receitas milagrosas, né? Que é folha de figo fervida como sei das quantas, né? O óleo de peroba misturado com urucum aquelas coisas absurdas que na internet proliferam Eu vi até Coca-Cola Exatamente, exatamente as bebidas à base de cola seja Coca-Cola que qualquer outra cola aí misturada que o pessoal passa você vai ter um bronzeado lindo e maravilhoso usando esse tipo de coisa e na verdade a pessoa usa isso e vai correndo para o consultório da dermatologia já num estado assim absurdo ou seja como o bronzeador não funciona Eu acho que a gente tem também nós temos aqui um papel de prestar um serviço de informação pública, né? Então eu queria começar com a doutora Gisele ela esclarecendo que as pessoas fugirem desse tipo de fórmula milagrosa para conseguir aquele bronzeado lindo Doutora Gisele É bem perigoso até porque isso pode levar a um quadro que a gente chama de fitofotodermatose, né? Que é um efeito da substância diretamente na pele que vai promover uma ação maior dessa radiação ultravioleta A e ultravioleta B e causar uma queimadura química, inclusive então não só é o risco de haver uma queimadura que seria a queimadura natural do sol né? Que pode provocar como o doutor Maules falou um eriteme depois um bronzeamento mas a queimadura química que aí a pessoa te procura com um quadro de bolha na região onde ela teve contato com uma substância que é uma substância que potencializa essa absorção da radiação e isso é é bem preocupante que depende da quantidade que a pessoa usar desses produtos a queimadura pode ser intensa Muito bem professor Maurício quer completar a informação? É eu concordo plenamente que é perigoso né? A gente tem muitos compostos fotoativos que ativam os raios solares e causam dano de todo tipo então é realmente muito pouco recomendado que a pessoa faça esses experimentos consigo próprio né? Acho que que tem todo um aparato hoje para dar segurança para as pessoas colocarem produto na pele que são testados né? e isso isso deve ser as pessoas não tem porque não usar esse conhecimento todo que que estão nos produtos testados então cuidado com as soluções milagrosas que você pode pode ter consequências graves para a sua pele como disse a dermatologista doutora agora Joel uma coisa que é importante destacar também é para as pessoas fugirem dessas fórmulas da internet né? porque agora quando agora estamos no inverno mas quando se aproxima do verão surgem eu aviso beijo nas redes sociais em facebook o instagram agora também tiktok enfim fujam dessas fórmulas que prometem um embroseamento super rápido porque na verdade você não vai conseguir um embroseamento você vai conseguir uma queimadura isso tem que ficar bastante claro para todo mundo qualquer dúvida procure um especialista né? perfeito nós estamos no último bloco do Brasil ODS um programa do observatório do terceiro setor com apoio da FAPESP a Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo muito bem Frank Valverde o fim de semana está chegando e agora vamos com as dicas de cultura o nosso BG a musiquinha para entrar a música não entrou bom então vamos lá a seco mesmo sem a música eu quero falar Joel do ocupação Milton Santos que acontece no Itaú Cultural uma homenagem ao geógrafo baiano responsável pela renovação da geografia em nosso país o Milton Santos ele nasceu em Brotas de Macaúba em 26 na Bahia e morreu aqui em São Paulo em 2001 aos 75 anos e essa exposição mostra fotos textos vídeos com depoimentos e objetos pessoais do Milton Santos Milton Santos foi um dos principais brasileiros intelectuais que esse país já teve uma figura fantástica acho que as pessoas que não conhecem devem ir ao Instituto Itaú e ir lá conhecer a obra desse brasileiro que colocou o Brasil no mundo da geografia em outro patamar é um dos principais brasileiros do século XX então é importantíssimo essa exposição essa exposição acontece como eu disse no Itaú Cultural que fica na Vinda Paulista 149 próximo da Estação Brigadeiro do Metrô a entrada é gratuita e aproveitando também Joel eu quero fazer a indicação de um livro que eu acho fundamental do professor Milton Santos que chama-se Por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal foi lançado pela editora Record no ano de 2000 é a quarta edição do ano de 2000 e esse livro foi um dos primeiros críticos contra a globalização a globalização e ele mostra a música inclusive que ia tocar falava Brasil mostra a sua cara a música do Cazuza a letra do Cazuza a música do Cazuza e na interpretação da Gal Costa e o professor Milton Santos foi um dos primeiros a mostrar a cara do Brasil esse Brasil que às vezes a gente não quer ver não quer enxergar porque as elites fazem questão de ignorar e o professor Milton Santos mostrava olha essa é a nossa cara nós temos que trabalhar com ela nós temos que ter consciência dela e atuar para fazer desse país um país realmente independente aí as críticas desculpe as dicas do Frank Valverde que deu uma dica importante para vocês tem aí a exposição do professor Milton Santos sociólogo ex-professor da Universidade de São Paulo nós estamos com cinco minutos de programa estamos fechando o programa e eu tenho uma pergunta final para os nossos dois convidados eu posso começar com você professor Maurício o que mais importante você gostaria de deixar registrado nós falamos da sua pesquisa fizemos uma pergunta perguntas a respeito da incidência de doenças da pele até do próprio câncer da pele o que mais importante você gostaria de deixar registrado para que os nossos ouvintes soubessem como é importante você cuidar da pele sobretudo num país tropical como o nosso é eu acho que a mensagem principal pensar que o sol não é um demônio um pouquinho faz bem e nunca sempre evitar o excesso e usar o filtro quando você vai ter o excesso usar o filtro mas usar outros métodos a roupa o chapéu o guarda-sol evitar os excessos é com certeza uma ótima recomendação em termos de exposição solar eu queria deixar também registrado que muitas empresas quase todas que eu conheço que estão envolvidas no cenário de produção de filtro solar estão muito envolvidas engajadas em desenvolver protetores solares melhores então eu tenho certeza que nos anos que virão a gente vai ver habilidades importantes para esse produto que é que todo mundo usa que todo mundo deveria usar que é o filtro solar o protetor solar e possivelmente produtos que venham para favorecer a interação com o sol não só proteger do excesso mas tomar um pouquinho de sol sem ter os danos consequentes dele são coisas que estão vindo aí então agradeço enormemente a oportunidade e parabenizo vocês para desenvolver esse produto nós que agradecemos a entrevista professor doutora Gisele embora você disse que o uso de protetor solar depende de cada um cada pessoa da cor da pele tem vários tipos aí você enumerou inclusive a pessoa loira a pessoa morena a pessoa com cor maior ou menor mas quem está em casa estava dizendo qual é o protetor solar ideal é o 30 é o 40 é o 20 é o 10 qual é a média já ficou claro que é necessário se usar o protetor solar agora se for nós pegarmos a média do brasileiro qual seria o protetor solar que realmente protege não causa danos na pele e claro que protege do excesso de exposição ao sol então dos protetores solares assim eu digo que no mercado tem uma gama de protetores muito boas os protetores dos anos de 2010 até agora eles foram se aprimorando então temos uma qualidade muito grande de protetores solares de ponta de boa qualidade e aí assim o que eu recomendaria para a pessoa quando for comprar um protetor solar sempre olhar se ele tem proteção UVA e UVB que a maioria deles tem tá e o fator de proteção solar é sempre importante que seja no mínimo 30 a 50 eu diria assim se você é mais clarinho opte mais pelo fator 50 se você já tem a pele que se bronzeia mais facilmente se é época de outono inverno você pode usar o 30 se já for época de verão aí eu diria que 50 as pessoas de tom médio de cor de pele poderiam usar 50 e as pessoas mais claras usarem um fator 60 a 70 né seria essa recomendação e claro e pegar um pouquinho de sol nos horários né de começo de manhã e final de tarde isso é super bem-vindo e é saudável né pra saúde de uma forma geral como eu já comentei anteriormente eu agradeço as participações de Maurício da Silva Batista professor titular da Universidade de São Paulo da médica Gisele Marino Totaro que é formada em medicina pela fundação do ABC com especialização em dermatologia o Brasil ADS o programa do observatório do terceiro setor com apoio da FAPESP fundação de amparo a pesquisa do estado de São Paulo está terminando não esqueça de seguir o observatório em suas redes sociais o facebook.com barra observatório pré-setor no arroba observatório pré-setor e no instagram o youtube.com barra observatório pré-setor esse programa foi produzido pela equipe do observatório do terceiro setor obrigado a você que nos acompanhou em mais uma edição do Brasil ODS o programa ficará disponível em nosso canal do youtube no portal arroba observatório pré-setor ponto org ponto br se tiver algum comentário dúvida ou sugestão envia um e-mail para pautas arroba observatório pré-setor ponto org ponto br e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa você acabou de ouvir Brasil ODS um programa do observatório do terceiro setor do terceiro setor do terceiro setor